E olha, não é só em Brasília que teremos cerimônias, os tradicionais desfiles militares estão programados por cidades de todo o país. Na capital paulista, o desfile cívico acontecerá no sambódromo do Anhembi. O evento tem entrada gratuita e contará com a apresentação de cerca de 9 mil pessoas. Os portões do sambódromo serão abertos ao público às 7 da manhã. São esperadas 30 mil pessoas assistindo ao evento das arquibancadas. No Rio de Janeiro, a cerimônia cívica acontece na Avenida Presidente Vargas, a partir das 8 e meia da manhã, com desfiles das três Forças Armadas, Polícias Militares, Civil, Guarda Municipal, Escolas e Entidades Civis. O único reforço de policiamento previsto nas duas capitais é o que vai fiscalizar as rodovias que devem registrar grande volume de veículos na saída para o feriado. Dora Kramer, será que todas essas celebrações, todos esses desfiles e cerimônias que vão marcar o 7 de setembro este ano vão perder a adesão por causa daquela mobilização que estava sendo organizada pela oposição, aquele movimento pedindo que os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro amanhã fiquem em casa, boicotem as Forças Armadas? Será que isso vai resultar em esvaziamento das cerimônias do 7 de setembro amanhã, Dora? O Brown, se for um esvaziamento que resulte em comportamentos mais civilizados, né? Eu acho que é bem-vindo, né? Eu acho que não vai dar para fazer, porque, gente, aquilo ali não é um comício. Se a gente resolver ficar olhando, a gente passou a olhar que coisa maluca, né? Esse desfile de 7 de setembro, antes que fosse dado esse uso político eleitoral a ele, era algo que era até uma formalidade. Não deveria ter sido o ano passado, porque eram 200 anos da independência do Brasil. Tinha que ter tido uma festa brasileira sem politização, mas não foi assim, ok, passou. Se as coisas voltarem para o seu curso normal, e isso significar menos público do que, por exemplo, nos anos Bolsonaro, ótimo, melhor que seja assim. O importante é que elas voltem para o seu curso. E que o governo atual também, no seu discurso de pacificação, de espiritização, que seja acompanhado de uma prática, tá? Porque não vai ter discurso amanhã. Mas teve discurso antes, teve presidente Lula falando que as Forças Armadas se apropriaram do 7 de setembro, quando foi uma parte das Forças Armadas que tinha distração bolsonarista, não são todos, e isso é uma politização. Então, também precisa que o atual governo una esse discurso a uma ação também muito mais, digamos assim, neutra no trato da data nacional que é de todos. E, Nelson Kobayashi, falando sobre a política, o Ayasmin registrou para a gente que teremos amanhã já confirmadas as presenças dos presidentes do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, da ministra Rosa Weber. No ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época o ministro Luiz Fux e o próprio Pacheco, que já era presidente do Congresso, foram convidados pelo então presidente Jair Bolsonaro e não compareceram. Amanhã estarão lá na cerimônia em Brasília. Que mensagem fica disso? Como é que devemos interpretar essa informação, hein, Kobay? Olha, Vitor, é bom que eles compareçam, de fato, porque é um dia da independência de todos. Como já disse a Dória, não tem a ver com o governista da vez, o governante da vez, né, o Lula ou o Bolsonaro. Acredito que no ano passado não foram, porque havia uma expectativa de que o evento fosse ser utilizado, de fato, com finalidades eleitorais, né, e tanto que depois isso se confirmou com alguns dizeres, alguns discursos desencontrados do ex-presidente Bolsonaro. Só queria fazer um registro de que há civilidade, sim, na presença bolsonarista nesses eventos, nos últimos que tivemos, né, muitas famílias, são manifestações ordeiras, cantando o hino nacional, claro que para ouvir bobagem do Bolsonaro, ouvir palavras que nada tinha a ver com a independência do Brasil. Brasil, mas é um público que até o 8 de janeiro se mostrou sempre muito civilizado, muito ordeiro, e aí no 8 de janeiro aquelas manifestações deram o que deram de uma maneira criminosa, inclusive. Mas se os chefes dos poderes vão ao dia 7 de setembro amanhã, que façam uma presença ali, de fato, comprometida com o que é de mais importante, que é a memória do dia da independência do Brasil, independente do governante da vez.